Como fazer um bom portfólio? Eu sou o Paulo Silveira, estou aqui com o Diogo Pires. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Paulo? Tudo bom, Diogo? Eu acho que esse também é um ponto que muitos alunos e alunas da Alura estão atrás, ou se não estão atrás, deveriam, porque a gente insiste bastante, não é? Eu acho que essa pegada do portfólio... A gente via muito com o pessoal da escola de UX e design, que já está acostumada a colocar as coisas lá no Behance, no Dribble, e mostrar o que está fazendo, seja profissional ou seja do hobby. E eu vejo que o pessoal de código tem um pouco mais de vergonha, não é? Ah, não, acho que não está tão bom ainda, acho que esse meu código é muito iniciante. Ou mesmo que a pessoa tenha mais senioridade, ela fala, não, estou aprendendo uma nova tecnologia, vou deixar escondido no meu repositório... Privado aqui. Privado, pois é. Como que a gente está? Ah, inclusive, você que é da Alura, qual que é a posição que a gente tem trazido? O que a gente está incentivando as pessoas? Tentando resgatar o objetivo de um portfólio. O que é? Você é a tua carta de apresentação, é você conseguir mostrar ali para o mercado tudo que você está estudando, os projetos que você está desenvolvendo, o teu racional. Então, como que você está usando os cursos que você fez, os podcasts que você escutou, para traduzir tudo aquilo em código ou em design. Então, acho que com este objetivo em mente, a gente escuta isso principalmente da galera que está começando a carreira mesmo, mas acho que essa é a primeira coisa. Como que eu me destaco dentro de um processo seletivo, que vai ter lá talvez centenas, milhares de candidatos participando do processo, o portfólio é uma excelente ferramenta para conseguir chamar a atenção das pessoas recrutadoras ali e você ganhar o seu espacinho diferenciado na hora de uma entrevista. De pipocar ali, chamar uma atenção e falar, nossa, esse aqui é diferente, deixa eu entender melhor e deixa eu me aprofundar no que a pessoa está estudando. Então, eu até separei aqui alguns pontos interessantes para você começar a montar o teu portfólio, se ainda não está montando e a gente tem preparado também aqui na Alura uma série de conteúdos, uma série de desafios para te ajudar nesse caminho também. Então, o ponto de partida para mim, Paulo, a primeira coisa é escolhe uma área para focar, principalmente se você está começando. Acho que no começo principalmente tem muito uma necessidade de, deixa eu ver onde que eu me encaixo melhor, o que eu gosto mais de fazer, se é mais para dados, se é mais para front, back, DevOps, design. Essa exploração inicial faz sentido, é legal, até para você entender um pouquinho o que significa cada coisa, mas a partir do momento que você se identificou com aquilo, mergulha, e a gente vem falando muito do devem ter, da importância do se aprofundar naquele tema. Então, acho que o primeiro passo é escolha. Escolha uma área de estudo e mergulhe nela, se aprofunde nela. A segunda coisa é pratique. Então, pega o que você está estudando nos cursos, o que você leu nos livros, o que você está ouvindo nos podcasts e traz para a tua realidade. Pode ser projeto pessoal, não precisa ser necessariamente um projeto de uma empresa, um projeto de governo, pode ser um projeto do teu dia a dia, alguma aplicação ali que para você é complicada, que aquilo que você está estudando resolveria de alguma forma aquela aplicação. Só nesse colocar em prática o que você está estudando, você já vai perceber muitas coisas. O que você estudou que não ficou muito claro, as áreas que você talvez precise até ter como o próximo passo de estudo dentro daquilo que você está estudando. A terceira coisa que eu acho crucial é, não adianta só também escolher uma área e começar a estudar. Isso tem que fazer parte da tua rotina, isso tem que ser um hábito. Então, traga esse hábito, defina um objetivo, uma recompensa muito clara, que isso ajuda a trazer essa consistência no seu dia a dia. Então, também coloque isso na tua agenda de uma forma muito concreta ali de realização. Com os estudos e a prática, uma dica que eu dou aí, que também é uma outra pergunta que chega para a gente, Paulo, e não tem uma resposta que é, qual é o momento de eu começar a me aplicar para vagas? Existe um momento certo? É três meses de estudo? É seis meses? É um mês e eu já estou pronto? Do nosso ponto de vista, assim, não tem um momento certo. Existe um momento que você está minimamente confortável para começar a se aplicar e uma dica que a gente sempre dá é, não espere você cumprir todos os requisitos que aparecem nas vagas das empresas ali, porque muitas vezes a empresa está pedindo muito além do que ela precisa. Às vezes é uma sugestão e está escrito de uma forma que não foi extremamente bem elaborada ou por vários motivos. Exatamente. Então, se você já cumpriu algum daqueles requisitos, comece a se aplicar para essas vagas. E pode ser honesto, né? Falar, olha, isso aqui, isso aqui eu estou aprendendo, aqui está o meu repositório para mostrar como eu aprendo. Acho que isso é bem forte mesmo, né? Mais do que, olha aqui o que eu fiz. Mas olha aqui como que eu aprendi, o que eu refatorei, o que eu mexi, cheguei nesse resultado. Acho que ele demonstra não só o que você fez, mas como você faz. Exatamente. O quão além você foi daquele primeiro passo, né? Acho que isso é super importante. E aí a empresa fica ok, porque fala, olha, daqui as quatro que você pediu, eu tenho. Esses outros quatro aqui, eu não tenho. Mas repara para mim, as pessoas são super abertas, né? É engraçado que tem muita gente que não entende isso. E as pessoas estão abertas a receberem currículos que não estão exatamente com aquilo que foi pedido se você olhar letra por letra. Também lembrando que a entrevista vai muito além do código, né? Vai muito além da parte técnica ali. Então é uma dica legal, assim, para quem está procurando entrar no mercado ou fazer transição, também olhar o que essas vagas estão pedindo. Então olha lá nos requisitos e volta para reforçar os estudos, principalmente das partes que você ainda não atacou ou não domina ali daqueles requisitos que estão sendo pedidos. Isso pode ser, inclusive, uma forma de montar a tua trilha ou ter um plano de estudos. Se você quer muito trabalhar numa empresa, é super legal entender qual é a stack que a empresa usa, né? Quais são os requisitos que ela pede de conhecimento e você voltar para casa e buscar esse conteúdo para reforçar justamente essas áreas e construir projetos dentro do que ela pede. Aqui um outro ponto importante é, ao aplicar para uma vaga, não usa a mesma apresentação e a mesma... Nem até, às vezes, os mesmos projetos para as mesmas vagas. Entenda e gaste, dedique um tempo ali entendendo quem é a empresa, quais são as tecnologias que essa empresa usa, que tipo de projetos podem ter a ver com o negócio da empresa. Acho que quando você também monta o teu portfólio pensando no negócio da empresa, as chances de você chamar atenção e se destacar são muito maiores. Lembra que a pessoa que está recrutando ela tem pouco tempo porque ela tem muitos currículos ou muitos LinkedIn para olhar. Então, quanto mais assertivo você conseguir apresentar esses projetos e que tenham a ver com o negócio da empresa, maiores as chances de você conseguir também aquela vaguinha especial para a conversa. Pensando um pouco em formatos, o que a gente tem visto hoje que tem feito, tem chamado bastante atenção. Então, não tem como fugir, acho que principalmente quem está desenvolvendo, que é o GitHub e o LinkedIn. Acho que são as duas plataformas que hoje a maioria das empresas entram para fazer seus rankings e ir atrás de profissionais da área. E aí, tem alguns cuidados importantes quando a gente olha para essas ferramentas também. Um deles eu já comentei que é essa customização olhando para as duas ferramentas, mas LinkedIn especialmente. Lembra que o LinkedIn tem um algoritmo que roda ali por trás. Então, lembrem de colocar palavras-chave que tem a ver com a área que você está procurando. Não adianta colocar aquele texto super genérico no sobre se não estiver conversando diretamente com a vaga que você está afim. A mesma coisa para as experiências que você mostra ali. Se você veio de uma área completamente diferente, aquilo não vai ser tão relevante para uma área que você está entrando agora. A não ser que tenha de fato algumas coisas que podem ajudar, principalmente pensando em uma transição de carreira. Tente customizar o seu LinkedIn justamente para aquela vaga ou para algumas vagas que você tem interesse. E além de alguns cuidados de ter uma foto numa boa definição, sorrindo, às vezes as pessoas passam isso batido, colocam qualquer coisa, colocam um anime e isso vai minando algumas chances de você mostrar não deveria ser um problema, mas acaba impactando no dia a dia essa falta de customização. E quando a gente olha para o lado do GitHub, ele é a carta de apresentação da pessoa desenvolvedora ali. E aí não adianta ser o GitHub com repositórios privados, obviamente, que não vão ter acesso e nem repositórios jogados, que eventualmente a pessoa foi fazendo inversões, foi estudando... Eu tenho um monte. É, parou no comecinho ou a pessoa foi lá no HackerHank ou no Kaggle, começou alguns projetos, não documentou direito. Então, um ponto de atenção muito grande para o GitHub é faça e dedique um tempo de montar um readme muito bom e muito bonito dos seus projetos. Cria um storytelling, usa imagens, tem gente que usa GIF hoje até para chamar atenção dentro da história que ela está contando ali daquele projeto. E de novo, acho que é o que você mencionou, Paulo. Vai além do que você estudou? O que você foi pesquisar de novo? Qual ferramenta, qual biblioteca você escolheu usar e por quê? Acho que é importante essas justificativas para quem está recrutando. É de entender o teu processo mental ali. Por que a pessoa foi buscar isso ao invés disso? Por que ela escolheu uma biblioteca ao invés de outra? Que benefícios que isso trouxe para essa aplicação que ela está construindo? Então, acho que deixar claro ali no teu GitHub, no Readme, principalmente de cada projeto, qual foi o teu processo de estudos, as melhorias que você trouxe, as ferramentas que você usou, isso chama toda a atenção e é uma transparência também para quem está recrutando. E uma outra dica aqui é, também não adianta ter 700 repositórios no teu GitHub para falar, olha quanta coisa que eu já fiz. De novo, o tempo das pessoas que estão recrutando é escasso. Elas têm que tomar uma decisão rápida baseada no que ela está enxergando ali. Então, separa dois projetos, talvez três, que você tem muito orgulho de ter se dedicado ali, você estudou, se aprofundou e faz essa cara bonitinha, coloca uma imagem bacana, faz uma história legal contando aquilo ali, que com certeza isso vai chamar muito mais atenção na hora da pessoa que está pescando ali e analisando uma série de currículos. A gente tem um caso, Paulo, de uma aluna nossa que por ter um GitHub muito bem organizado, e o storytelling muito bem contado dos projetos, ela conseguiu pular toda a etapa técnica da entrevista só de como os projetos estavam documentados e como ela apresentou ali a solução dela em uma startup do Vale do Silício. Então, acho que ela está nos depoimentos da Lula, não está? Sim, a Diane Klein, eu vou até colocar para aparecer aqui a página de depoimentos da lula.com.br barra depoimentos, porque ali onde estão os alunos e as alunas falando dos resultados que obtiveram, estudando com a gente, participando da comunidade, ali tem muitos links para Linkedins bacanas, GitHub bacanas, direto ou indiretamente, para você navegar e ver como a pessoa se posicionou, artigos que elas escreveram, tem uns artigos no LinkedIn, mesmo técnicos ou no Medium, que são incríveis e que podem ser portas descobertas para você. Eu acho que, Diogo, pensando nisso, o Guideline de criar esse portfólio é faz um portfólio que mostre mesmo como você está aprendendo, porque você não está aprendendo fazendo 700 projetos, nem fazendo aqueles que mal começou e não fez nada. Você está aprendendo se você se dedicou um tempo naquele assunto, naquela área, naquele framework, naquela linguagem, naquela técnica de UX Research e conseguiu organizar para expor os seus pensamentos, porque as empresas estão muito atrás da sua capacidade de aprender e reaprender. Então, acho que organizar o portfólio dessa forma já é um bom passo para que ele fique estruturado e com bastante atenção. Perfeito, perfeito, Paulo, é isso mesmo. E com relação a vagas, não desanime se você postou lá, se aplicou para uma vaga e recebeu um não. Peça feedbacks também. As empresas hoje acho que estão mais abertas a trocar de por que que você não encaixou naquela vaga exatamente. E traga esses feedbacks para realimentar esse ciclo que você mencionou, realimentar os estudos, entender o que você mostrou ou deixou de mostrar ali nesse processo exploratório, criativo, de aprendizagem ali e use isso também para reaplicar para as vagas e reaplicar para, eventualmente, outras empresas. Mas acho que é um processo que ele é cíclico. Ele nunca para, na verdade. Na nossa carreira, a gente sempre vai também acumulando novas conquistas, novos projetos que vão compondo o que a gente chama de portfólio aqui, mas que tem super relevância nesse sentido. E um outro ponto também, acho que uma dica importante é participar de comunidades. A gente acompanha aqui os nossos discords, tanto dos bootcamps como o nosso discorde da Lura. Muita gente se conhece por apresentar o projeto dentro dessas comunidades. E aí, outras pessoas que estão participando olham o projeto ou dão feedbacks ali, já na construção, enquanto aquilo está sendo feito, mas também indicam muito essas pessoas para outras vagas. Então, também lembrem de participar de comunidades dessas, desses temas que vocês estão estudando para encontrar pessoas, fazer esse networking, que com certeza ali são redes muito poderosas de indicação e de troca. E, além disso, sigam recrutadores e recrutadoras no Twitter, no LinkedIn. Acho que tem um pouco também de cara de pau nesse sentido, sem ser invasivo, obviamente, mas de você acompanhar pessoas e hoje existem recursos de busca que você coloca lá a profissão, o cargo da pessoa e você consegue encontrar quem são os tech recruiters ou RHs dessas empresas. Então, é super legal e bem visto você se aproximar e contar que você tem interesse, que você gostaria de entender um pouco melhor da cultura da empresa, das ferramentas que ela usa, das stacks que ela usa. Então, acho que esse movimento também que sai um pouquinho da tua zona de conforto ali, de ter que buscar alguém, seguir, se apresentar, acho que também pode trazer bons resultados nesse primeiro movimento, seja de entrada ou transição de carreira que o portfólio vai ajudar muito. Eu queria que você deixasse no comentário o seu portfólio, se é o seu GitHub, se é o seu LinkedIn, se é o Medium ou se é a sua página pessoal que você criou no GitHub Pages ou no domínio paulosilveira.com.br ou algo do gênero, não é o meu também. E acho que é muito interessante para que uma pessoa veja da outra e possa se inspirar. E deixe seu like se você já tem um portfólio bem organizado, caso você não tenha, você deixa o subscribe. até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí